Esperando o Biano postar vídeo, Bubble Gun Simulator! Oh yeah, finalmente saiu vídeo novo de Bubble Gun Simulator! Do Nubial Pro! E aí seus raros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Do Nubial Pro no Bubble Gun Simulator aqui no canal, Biano Beteiro! E hoje meus amigos, eu estou aqui com a nossa, acho que quarta vez aqui no Bubble Gun, né? Quarto episódio! E hoje o meu desafio é desbloquear todas as áreas da Candyland! Quem não gosta de doce, né? Vamos lá gente, bora pro jogo! A primeira coisa que o Biano Bacon vai fazer aqui no jogo é desativar o trade pra que ninguém me dê nada, gente! Afinal de contas, nós vamos conquistar tudo sozinhos! E é claro, a gente vai ficar clicando pra encher nosso chicletão e vamos pegar o nosso Dinendo aqui nas áreas pra gente ir lá pra Candyland com muito Dinendo! Só que eu vou ser muito rápido aqui, porque eu quero ir logo pra lá, gente! Porque a gente tem muita coisa pra desbloquear! Então eu vou direto aqui pro quarto portal pra pegar o baú e vou rapidão pro quinto portal pegar o baú também pra gente aproveitar o nosso tempinho aqui! Vamos lá pegar esse daqui que vai dar algumas gemas pra gente! E quem já tá assistindo esse vídeo todo esse tempo, que já deve fazer um minuto de vídeo, quem ainda não explodiu esse like, senta o dedo no gostei! E, gente, vocês apoiam demais o canal clicando nesse gostei maravilhoso aí embaixo! Quem não é inscrito, se inscreve! O Biano tá quase chegando a 100 mil inscritos! Falta, olha! Falta só 30 mil, gente! É pouco! Vamos lá, galera! Se todo mundo que assiste o vídeo se inscrever, nossa, vai ser muito rápido! A primeira área que nós vamos desbloquear aqui é a Candyland e depois tem mais 4 áreas lá pra frente! Aqui pra desbloquear a gente tem que pagar 2.50 milhões! Eu tenho dinheiro pra isso! Comprei! E já vou indo pra Candyland! Eu amo doces! Eu amo doces! Eu não tenho nenhum docinho pra comprar o ovo do Dominus aqui! E aqui também tem outros ovos que também eu preciso de doces pra poder comprar! Aqui eu posso vender o meu chiclete! Eu já tô na área aqui, vou vender! A cada um chiclete vale 4 moedas se eu vender aqui! Vale muito a pena a gente tá vendendo por aqui! E aqui os docinhos eu pego... Nossa, já encheu minha bolha, gente! Eu preciso melhorar isso, hein! Eu já tenho 12 docinhos pra comprar ovos! Vou comprar agora, né? Agora eu vou gastar dinheiro! Eu tenho um pouco de dinheiro! Vamos ver! Eu preciso de tamanho de goma... Aqui... Eu não sei quanto que eu tenho de dinheiro! Mas acho que eu não tenho nem pra isso, né? Deixa eu ver... Não, eu não tenho... Não dá pra ver quanto de dinheiro que eu tenho aqui nessa área! Mas ali não dá pra mim comprar nada! E de sabor! Também não dá pra comprar nada! É tudo muito caro por aqui! É melhor eu comprar lá na outra área primeiro! Olha, ali tem gemas... Aqui tem docinho... E eu já pulei! Vamos lá, gente! Vamos seguir pulando que a gente tem... Se eu não me engano, são 5 portais pra desbloquear aqui! Então a gente precisa ser bem rápido! Já desbloqueamos o primeiro portal! E eu vou pegar o baúzinho... Que vai me dar bastante doces... E vou pegar essas caixinhas aqui também! Agora eu já posso entrar nesse portal pra ir lá comprar ovos! E comprando ovos... Aqui também tem hatch, olha só! Comprando ovos, eu vou conseguir patches aqui dessa área! 300 mil? Vai roubar pra ser preso, rapaz! Esse aqui custa 400! Eu quero desse! Eu quero 3 desse! Porque daí eu já posso equipar patches daqui! Eu peguei um único! É o épico mais raro aqui! Vamos lá! A dancinha, a dancinha, a dancinha do épico! A dancinha, a dancinha, a dancinha do épico! Gente, obrigada a todo mundo que fez a dancinha do épico! Segundo ovo que a gente abriu, nós já pegamos o melhor pet desse ovo, gente! Vamos lá! A dancinha, a dancinha, a dancinha do outro épico! Ah não, dessa vez veio o único! Mas tá bom, né, gente? Nós conseguimos, com a dancinha do épico... Conseguimos pegar o melhor pet do primeiro ovo! Que demais, gente! Que rápido que nós somos, né? Agora, nós vamos fazer assim, ó... A gente tem esse time que tá montado... E esse time é o time da primeira área... Vamos colocar o nome dele aqui... Agora, a gente vai clicar aqui em mascotes... E nós vamos criar o nosso time daqui dessa área... Vamos filtrar aqui por mundo... Porque daí os patches desse mundo aqui vão ficar em cima, que é Candy... Primeira coisa que a gente vai fazer... Desequipar tudo... Beleza! Agora vamos colocar aqui... Um... Dois... Três... Três patches aqui da Candyland! Falta mais dois pra gente ficar tudo com patch daqui! Nós ainda não temos doce pra isso... Então eu vou pegar um docinho aqui bem rapidinho... Pra conseguir comprar mais patches... Ou melhor... Acho que eu vou direto pro próximo portal... Que conforme eu for passando pelos portais... Eu vou conseguindo doces também... Vamos seguir... Porque a gente quer completar toda a Candyland... Nesse vídeo ainda pra vocês, tá bom? Vamos entrar aqui... Eu já tenho 479 doces... Não é pra fazer isso, Biana! Acorda pra vida, rapaz! Acorda, Biana! É pra você pular! Pulando a gente fica mais feliz! Pulando a gente quebra o nariz... Porque pulando a gente fica super alegre! Tá bom, parei de cantar, gente! Vamos lá! Pulando! A gente precisa chegar logo... Em todos os 5 portais da Candyland... Pra gente destruir a Candyland... Nesse vídeo aqui! Aêêê! Segundo portal encontrado... Aqui eu posso pegar as Hellward... Onde eu vou comprando com doces... Até desbloquear todos os patches que tem ali... Mas não estamos interessados nisso agora... Porque nós queremos pular! Ai, minha cabeça! Pra que bater na minha cabacinha, seu Zoomerge? Vamos pular de nono... Pra gente desbloquear esses portais logo! Nossa, gente! Não podia cair! Tem que ser muito rápido nisso daqui... Pra gente ir logo... Chegar lá em cima rapidão! E o Biano Bacon vem pulando na velocidade da luz! Gente, coloca nos comentários do vídeo... Que tipo de vídeo vocês querem ver aqui? Qual jogo que vocês querem que o Biano jogue? De preferência Roblox, tá pessoal? Que o canal já tá aí de Roblox... Talvez alguma coisa de Brown Stars também... Que eu parei de jogar faz tempo... Mas eu gosto muito do jogo... Eu tenho que voltar a jogar... Mas a maioria Roblox... Tá bom, galera? E eu acho que eu tô quase desbloqueando a terceira área já! Eu acho, hein? Eu só acho que isso vai acontecer já, 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 já! Agora aqui, a gente vai pular lá pro outro lado... Não vai dar tempo, gente! Pera aí, que eu vou ter que vir mais na beirada dessa vez! Aê, eu consegui! Agora vai! Olha só, gente! Eu acabei de desbloquear a terceira ilha... Vamos subir... Ai, tá difícil de subir... Eu vou subir naquela nuvenzinha ali primeiro... Pra depois ir na ilha... Daí vai dar certo... Ela tá bem aí, ó... Aê, conseguimos! Aqui na terceira ilha, a gente pode trocar gemas por doces... A cada 10 gemas vai valer um doce... Nós temos bastantinhas gemas... Então vamos trocar... Eu quero, senhor biscoito, por favor... Vamos lá, senhor biscoito... Claro, eu quero... Isso... Obrigado... Agora eu tenho um montão de doces... 1 milhão e 500 mil doces... Que beleza, gente! O Biano agora tá cheio de doces... Eu vou descer lá... Pra pegar mais 2 pets... Com esse dinheiro que eu tenho... Eu tenho 1 milhão e meio... Na verdade, eu posso pegar 5 pets daqui... E agora a gente vai fazer a dancinha do épico de novo, hein? A dancinha, a dancinha, a dancinha do épico... A dancinha, a dancinha... Não, não é a dancinha do comum não, filho... É a dancinha do épico... A dancinha, a dancinha... A dancinha do épico... Eu já falei que não é a dancinha do comum... Eu já falei que é a dancinha do épico... A dancinha, a dancinha, a dancinha do épico... Gente, só vem comum nesse troço, eu quero o épico... A dancinha, a dancinha, a dancinha do épico... A dancinha, a dancinha... A dancinha, a dancinha, a dancinha do comum... A dancinha, a dancinha, a dancinha do... Ih, veio o comum mesmo... meu Deus tá bom peguei cinco pets daqui acabou meu dinheiro e eu já posso equipar eles porque provavelmente todos eles vão ser mais fortes dos que eu tenho aqui agora os cinco já estão equipados eu já posso fazer o meu time dos doces criado novo time e o nome dele vai ser doces pronto certinho aqui agora a gente vai entrar aqui de nono no terceiro portal e bora desbloquear todos os outros olha aqui onde eu cheguei eu já pulei direto para parte encontrando para gente conseguir fazer tudo aqui rapidão já peguei o baú e agora eu vou para a última área gente vamos lá rapidão para mim conseguir chegar na última área vai ser na velocidade da luz vocês vão ver só a hora que vocês piscarem eu já vou estar na última área quer apostar quer apostar vamos lá então hein a aposta que eu vou fazer com vocês eu quero que vocês pisquem a hora que chegar no zero tá bom chegou no zero todo mundo pisca e espera eu falar para abrir o olho beleza tem que fechar o olho a hora que o biano falar vamos lá todo mundo fechando o olho em 3 2 1 agora todo mundo fecha o olho pronto pode abrir gente e eu estou aqui na última ilha viu só eu falei para vocês que eu ia conseguir vocês tem que acreditar em mim eu vou pegar esse baú aqui da última ilha agora eu tenho quatro milhões e e meio de doces e desbloqueei todos os portais da última área tanto antes da última área não da quem de lente tentante 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 eu peguei um raro uma aranha e a próxima área que eu vou ter que desbloquear agora meu próximo desafio é o Toyland que área dos brinquedos que vai custar 50 milhões de dinheiro gente o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deus abençoe que eu cheguei do começo até o final valeu até mais e tchau olha os ovos de dominos apicô 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 apico ó comum eu queria um épico eu sempre quis ter épico apicô apicô dancinha apicô dancinha ó venha agora vai vir um épico apicô 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 ô comum não gostei Tchau!